E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, dando a menos aqui, trazendo o primeiro vídeo, rapaziada, de boas-vindas aí a você que tá aqui no canal novo, já comenta aqui avisando que você tá na área e vai participar, rapaziada, dessa família, então, é o seguinte, mano, já deixa muito like mesmo aí, é, comenta, compartilha com seus amigos aí, divulga, sei lá, mas, rapaziada, vamos dar uma força, vamos crescer esse canal, assim como é, o outro também cresceu, desenvolveu, é, de 2016 até aqui, e, mas, enfim, eu tive que parar de fazer conteúdo por ele, é, então, é o seguinte, já deixa seu comentário, deixa o like e se inscreve, eu sei que é o de paraquedas, também é muito bem-vindo e muito bem-vindo aqui no canal, rapaziada, então, é isso.